Se eu tiver que identificar um fator preciso, eu não consigo, mas talvez ali o luto das cães que tive, uma relação complicada de acabar que também tive. Quando eu percebi que, ok, esse cara é preciso de ajuda, foi quando eu continuava a sentir-me triste e não estava a ver uma luz ao fundo do túnel, continuava a sentir-me triste, a acordar triste. Como todas as dúvidas que a gente tem, se calhar é normal isto, se calhar não é, mas eu sozinho não consigo perceber. Os medicamentos antidepressivos, seja em que o exterior da depressão for, não nos tiram da chuva, são um guarda-chuva. Eles vão-nos proteger da chuva, mas nós temos que aprender a sair da tempestade sozinhos. A veterinária tem um pequeno agravante, que é a eutanásia, que não existe em medicina humana. E a eutanásia é muito dura. Há muita gente que não tem animais porque não quer passar por isso, mas é uma dor devastadora. Uma semana, duas eutanásias, mais dois animais em urgência, quando estou a fazer urgências, que morrem. Tudo bem, duas semanas, um ano, dez anos, doze anos de perfeição, que é o que eu tenho, eu já vi muitos animais morrer. E já eutanaseei outros tantos. A mim, o que resulta, é uma dieta. E a dieta é o como, o que ouço, o que digo, com quem estou, se faço terapia. Eu acho que tudo isso, junto, faz imensa diferença no nosso dia-a-dia. Eu, sinceramente, sou uma pessoa muito, muito mais feliz. Eu, sinceramente, sou uma pessoa muito, muito mais feliz.